Continue assistindo Avenida Calil Será que o presidente do Galo irá aceitar a proposta do Sheik? Olha Sheik, eu analisei a sua proposta, pensei bastante, cheguei a uma conclusão. Nós não podemos enviar a taça do gelo. É o único troféu que o Galo tem e não podemos ficar sem essa taça. Eu não posso falar, não temos nada que trabalhar no fã. Eu não posso falar, como é que é o seu homem que não está com a sua proposta? Esse Sheik é osso, hein Rodela? Tá chorando, Rodela? Você tá chorando, Rodela? Eu sempre choro nessa cena, velho. Tem que frescar o leão em Rodela. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. O homem vai conseguir fechar o negócio. Olha lá, é agora, ó. Pega um lencinho também, hein? Vai ir de graça, né Rodela? Claro, né? Olha lá agora, filho, olha lá. Ó, então vou fazer a proposta final. É irrecusável. Eu sei que aí no Oriente Médio, vocês gostam muito de armas. Então é o seguinte, eu vou enviar o Guilherme, que tá quase estourando. E o Serginho também, que é uma bomba. O senhor aceita? E vem aí a nova novela do Galo. Oi, oi, oi. Salve Josué. Tchau. Tchau.